E aí galera, estamos passando aqui na cidade de Imbititá, aqui na Bahia E aí Imbititá, aqui no estado da Bahia galera Povoado Recife Cardoso Um bando de quebra-mola Vamos aí, passando, qualificado aí Os canhão aí Os canhão P360 galera E ensalarado aqui, aqui já é difícil de chover De manhã começou as nuvezinhas Lá no Miraróis Mas depois vem feitura Um aparelão aí Posto lá Tchau 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 E bit it time A CIDADE NO BRASIL 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 Está motivado a arra, velho É saltos Se liga, moleque, vai com a garupa aí Espiando todo mundo aí Depois você vê o que é o top Se liga, vai com a garupa aí E aí Cada carro aí está vendido aí, bonitão aí, galera Nossa retaguarda aí, as direitas Ao barrinho de aço E aí E aí E aí Pois é, galera Estamos aqui no semáforo aqui de Inercer Terra do feijão A famosa terra do feijão Agora estão ali os cabos da internet, eu acho Agora, galera É saltote, né? E aí 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 Muitos carros para vender aqui, galera Aqui na cidade de Inercer Aqui na cidade de Inercer Aqui na cidade de Inercer Hff E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muitas casas de peça, né? Esses caminhando descarregando aí. Tchau. 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 Tchau.